Você que já conhece o nosso calendário anual do apostolado da oração, venha lhe apresentar o calendário 2024. Já está prontinho, com imagens exclusivas, com as intenções do Papa de cada mês. Você é convidado a nos ajudar para a missão do apostolado no Brasil, a missão do Momento Eucarístico Jovem. Entre em contato com a Sede Nacional do Apostolado da Oração em São Paulo pelo WhatsApp 11-2769-0001, esse telefone que está aí, 11-2769-0001, ou você também pode acessar pela nossa loja, loja.aomeg.org.br, loja.aomeg.org.br e pode adquirir seus exemplares. O calendário é sempre uma oportunidade de a gente ajudar a missão da Sede Nacional, a missão da Sede Internacional. Adquirindo o calendário para seus familiares, para as pessoas, né, os membros do seu grupo do apostolado e do México, você está ajudando a nossa missão nacional. Não perca tempo. Entre em contato para adquirir seu calendário.